Olá, começa agora mais um TV Cria Minas Diálogos. O Conjunto Arquitetônico da Lagoa da Pampulha é o mais novo patrimônio cultural da humanidade. O título foi concedido pela Organização das Nações Unidas em julho passado. Porém, para manter a titularidade, a Prefeitura de Belo Horizonte deverá fazer algumas readequações. Uma delas é a despoluição da Lagoa, a qual ainda recebe esgotos dos municípios de Contagem e da capital. E o nosso debate desta edição será justamente sobre o saneamento básico. Quais são os desafios para atingir essa meta? De forma semelhante, diversos municípios brasileiros ainda não conseguiram coletar e tratar os seus esgotos. Estamos preparados para garantir o acesso universal a este serviço? Para responder essas e outras perguntas, vamos conversar com a diretora-presidente da Copasa, Sinar Inácio Meireles. Muito obrigado pela sua presença no nosso programa, pela disponibilidade. E fazemos uma conversa sobre esse tema importante para Minas e para Belo Horizonte também. Há quem diga que a Lagoa da Pampulha não tem jeito, já morreu. Será que isso é verdade? Bom, Jobson, primeiro agradeço o convite para estar aqui com vocês. É sempre um desafio quando a gente lida com recursos hídricos, especialmente em grandes centros urbanos. Embora as áreas rurais também não estejam isentas de problemas, especialmente de poluição desses cursos d'água. No caso da Pampulha, houve ao longo dos anos uma mudança de utilização daquele reservatório. Ela foi originalmente concebida para ser a fonte de abastecimento de água para a população de Belo Horizonte. E com o passar do tempo, a população foi crescendo, aquele manancial não se prestava mais a essa finalidade, por razões diversas e hoje ele faz parte daquele belíssimo complexo turístico, arquitetônico e referencial histórico de Belo Horizonte. E temos já há alguns anos uma série de ações conduzidas tanto pela Prefeitura de Belo Horizonte, quanto pela Copasa, para buscar a despoluição da lagoa. O que aconteceu com essa lagoa ao longo dos anos? Primeiro, ela foi sendo assoreada, em função de loteamentos clandestinos e outras práticas. O crescimento de outras cidades também, sem planejamento. Sem planejamento, exatamente. Aquele volume armazenado de água, que se não me engano, originalmente era da ordem de 18 milhões de metros cúbicos de água, ele foi sendo gradualmente reduzido pelo aporte de materiais sólidos que eram despejados na lagoa, carreados, na verdade, pelos seus atributários. Ou seja, entrou lama no lugar da água. Exatamente. E com isso, aquele volume que era para ser ocupado por água, passou a ser ocupado por matéria sólida. Razão pela qual aquele parque, hoje em frente ao zoológico, foi inclusive muito bem estruturado, é hoje utilizado pela população de forma bastante intensa, porque se concluiu que não se conseguiria despoluir a lagoa de forma a retorná-la à sua característica original. Bom, mas para o volume remanescente ainda há um desafio importante a ser alcançado, que é a redução da entrada dos esgotos na Lagoa da Pampulha. Nós, pela Copasa, estamos dando continuidade a obras que já foram iniciadas no passado, agora sendo intensificadas na perspectiva de reta final da interceptação desse esgoto que chega à lagoa. A Copasa está investindo 6 milhões de reais ao longo desse ano, com a perspectiva de 90% do esgoto ser retirado da lagoa, mais 5% até meados do ano que vem. Então a gente espera que só mesmo um esgoto residual, da ordem de 100% do volume gerado na bacia, aporte diretamente na lagoa a partir do segundo semestre. O que naturalmente ainda vai demandar ações contínuas, mas 95% já é um referencial importante. Quando eu trabalhei enquanto engenheiro também na implantação de infraestrutura de saneamento, fiz algumas, inclusive convênios com a própria Copasa, um grande problema é o seguinte, o bem da verdade é que os cursos d'água devem ser preservados, a água que passa na cidade deve ser uma água preservada. E para isso, a Copasa ou os próprios SAIS, eles fazem o que nós chamamos de interceptores, quer dizer, aquele ponto mais baixo, que é onde está o rio, do lado se colocam tubos que são exclusivos para esgotos. E todas as redes que vêm dos bairros encontram aqueles tubos. E eles vêm andando no sentido do rio, do riacho no caso ali, vira a lagoa, então dá uma volta na lagoa, passam pela barragem e vão lá na frente, numa estação de tratamento de esgoto, né? Lá no Onça. Não é isso? Agora, qual o grande problema, né? As ligações clandestinas. Então, a população tem que ser parceira também, tem que querer contribuir, né? Não adianta essa infraestrutura toda, não é, Senara? Se continuamos fazendo nas nossas casas as ligações erradas na rede pluvial que vai aos rios, ou nos bueiros, né? Isso não é possível. Ou mesmo a falta de ligação muito comum em algumas vilas que às vezes proliferam nas capitais. Você tocou num ponto super interessante, viu, Jobson? Porque esse aspecto, assim, claro que a gente ainda tem muito o que avançar em Minas Gerais, em vários outros estados do Brasil, no país como um todo, na infraestrutura para a coleta de esgoto. Mas a gente observa que em várias cidades essa infraestrutura existe e ela não é utilizada em sua totalidade. Justamente por isso. Porque, em geral, vamos colocar o exemplo da Copasa. A Copasa é uma companhia estadual, ela tem custos para fazer com que esse serviço seja implantado e operado, mantido, ao longo dos anos. E as pessoas, então, pagam uma tarifa referente à cobrança por esse serviço de esgoto. Você tem a tarifa de água e tem a tarifa de esgoto. Em várias outras cidades, e há sempre uma resistência com relação à cobrança pelo esgoto. Eu já pago pela água. Por que eu tenho que pagar pelo esgoto? Para ele ser tratado. Então, é uma questão cultural mesmo. E voltar a virar água potável. Porque o esgoto, ele é gerado e ele precisa ser tratado. Porque, senão, a gente vai ter, voltando ao comecinho da nossa fala aqui no bloco, a gente vai ter rios, lagos, lagoas, poluídos pelo esgoto. Porque, se ele for só interceptado e lançado in natura nesses córregos, nesses cursos hídricos, dependendo da quantidade, da relação, o volume de esgoto e volume de água, você pode ter uma autodepuração. Então, você não precisa de uma estação de tratamento para fazer com que essa água, esse esgoto lançado na água, seja naturalmente diluído e tratado por meios naturais. É o que a gente chama de autodepuração. Agora, quando esse volume, ele é concentrado e em um volume que é muito superior à capacidade natural daquele curso d'água em absorvê-lo, a gente precisa, então, de um sistema adicional que são as estações de tratamento. E, em geral, esses são os serviços mais difíceis de serem implantados por essa falta de, primeiro, recursos financeiros para a implantação dessa infraestrutura. A gente sabe bem das dificuldades que temos para a implantação desses sistemas aí em todas as localidades. Os recursos podem aparecer em função do tempo. Isso. E em função da existência de projetos, de planos. Essas coisas têm que ficar amarradas. E também, como um segundo momento, uma questão de priorização. Você buscar efetivamente atuar nessa área como uma ação prioritária do poder público, seja ele municipal, seja ele estadual. A gente tem uns dados que representam bem isso que você falou, pelos Ministérios das Cidades. O país ainda tem mais de 35 milhões de brasileiros sem acesso aos serviços de água tratada. E cerca de 50% da população não possui coleta de esgotos e apenas 40% dos esgotos do país são tratados. Quais as dificuldades de avançar nesse aspecto? Parece muito que a questão do saneamento básico é a mais emblemática, né? É verdade. Tem essa questão, né? Primeiro, a água. Historicamente, desde o Planasa, o que se buscou foi viabilizar a infraestrutura para colocar água potável à disposição das populações. Então, o primeiro investimento, que ainda não está 100% equacionado, você já deu o número aí, foi nessa área de abastecimento de água. Ok, isso ajudou muito do ponto de vista de melhoria dos indicadores de saúde pública, né? Claro, acesso à água potável. Enfim, saneamento e saúde andam ali de mãos dadas. Isso era realmente importante. Se tivesse que se priorizar, a questão da água, de forma natural, entendo eu, ela seria priorizada. Nós estamos numa fase agora de cobrir esse déficit ainda de água potável tratada para comunidades. E aí a gente tem alguns complicadores, por exemplo, comunidades rurais, áreas isoladas, cujo sistema para tratamento dessa água é até simplificado, mas tem que ter uma rotina, tem que ter uma permanência de controle de qualidade, de distribuição dessa água, enfim. Isso é importante a gente considerar. pulverizadas, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, é muito difícil de atender. Exatamente. De novo, pegando um pouco do exemplo da Copasa. A Copasa, ela é concessionária em várias cidades do estado de Minas Gerais e em várias dessas cidades, ela só é concessionária na sede municipal. Então, as comunidades rurais, elas são atendidas pela prefeitura, na maior parte dos casos. E isso traz também um problema, inclusive, para a própria Copasa e, às vezes, para a própria prefeitura. Bem, um arranjo que aconteceu aí no passado, não estou questionando isso, mas é um fato relevante de ser considerado. Da mesma forma, a questão do esgoto. A Copasa tem 634 concessões de água e só 288 concessões de esgoto. Então, em lugares que ela fornece a água, ela não pode coletar e tratar o esgoto. Exatamente. Cidara, é muito interessante esse aspecto. A gente quer, inclusive, entender mais como funciona isso. A gente tem que chamar o nosso intervalo, a gente continua a discussão no próximo bloco, ok? Ok. No quadro Ler e Navegar de hoje, separamos sete obras que evidenciam a importância do saneamento básico. Veja agora no Ler e Navegar. Saneamento básico como direito fundamental. Busca compreender por que a universalização do acesso a este serviço é uma meta tão difícil de ser alcançada no Brasil. Terra, casa de todos, desafios do saneamento básico, narra ao público jovem uma história sobre cidadania e solidariedade, com muitas dicas sobre saneamento básico. Saneamento básico rural apresenta um panorama da situação do setor no Brasil, além de fornecer dados estatísticos e instruções de uso das tecnologias de saneamento. O documentário Saneamento Básico Cuidar do Planeta Nossa Casa busca refletir sobre a saúde das pessoas e do planeta, através do acesso ao básico, água e saneamento. O livro Regulação do Saneamento Básico trata da interface entre a regulação, as agências reguladoras, os serviços públicos e a legislação. Gestão do Saneamento Básico Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário reúne resultados de estudos, pesquisas e experiências de profissionais da área ambiental. Saneamento Básico, o filme, é uma comédia que conta a história de um grupo de moradores de uma vila que reivindicam a melhoria do sistema de esgoto da cidade. O TV Cria Minas Diálogos está de volta. O tema de hoje é Saneamento Básico. A diretora-presidente da Copasa, Sinara Inácio Meireles, é a nossa convidada. Sinara, você estava falando no bloco anterior da atuação da Copasa no interior de Minas. Como é essa distribuição? Então, são 634 concessões de abastecimento de água e 288 concessões de esgoto. As pessoas, em geral, imaginam que quando a Copasa está prestando serviço em uma determinada cidade, ela cuida da água e do esgoto. E não é isso. Na verdade, são concessões separadas, distintas. O município é o poder concedente. Então, o município decide se vai conceder os serviços de água e de esgoto para a Copasa ou, eventualmente, só o serviço de água. Então, o município, para que as pessoas entendam bem, é a prefeitura que é a responsável por prover ao cidadão o abastecimento de água, a coleta e o tratamento do esgoto. Como tem a Copasa, que é uma empresa pública, grande, renomada, com capacidade para poder realizar esse serviço, o município, então, concede a Copasa. Concede, primeiro, a água, a água potável, tratada, e para isso estabelece uma taxa. E depois também concede ou não, como está acontecendo, o esgoto. Então, em muitas cidades, o município concedeu a água e não o esgoto, mas não tira a responsabilidade do município de coletar o esgoto e tratá-lo, não? Exatamente. É bem isso, Jobson. A gente tem essa situação aí e tem os próprios municípios que têm os seus sistemas autônomos que cuidam de água e esgoto também, no SAIS. Com essa nova legislação, a 11.445, aquela lei federal, conhecida como lei do saneamento, a gente tem visto, tanto por parte das companhias estaduais, quanto por parte das prefeituras, primeiro que há uma necessidade de se elaborar o plano municipal de saneamento básico. De novo, lembrando isso enquanto uma responsabilidade do município. O plano é municipal. As companhias estaduais, elas podem entrar, como a Copasa vem entrando, nos grupos de trabalho que são constituídos no âmbito municipal para a elaboração desses planos, contribuindo com as suas informações, com seus dados, a sua expertise no tema em que ela atua naquela localidade. E o plano municipal de saneamento ele é um instrumento estabelecido pela lei 11.445 que estabelece um conjunto de ações que precisam ser implementadas com um mínimo de detalhamento, com prazos, com cronograma de implantação, com um dimensionamento de recursos necessários para a implantação dessas infraestruturas, tanto para a parte de água quanto para esgoto, mas também para os demais serviços de saneamento, no caso, drenagem e resíduos sólidos. Resíduos sólidos, o lixo. Exatamente. Então, os planos municipais, eles vêm sendo elaborados pelos municípios e eu considero isso um avanço em relação ao que tínhamos aí antes do advento dessa lei, porque quando você tem um plano, você tem a organização daquelas diversas ações constituídas na forma de um documento e organizadas do ponto de vista conceitual, do ponto de vista temporal e de recursos financeiros, com isso você tem um pouco mais de facilidade para captar recursos, buscar apoios externos para viabilização de determinadas obras, de determinadas ações, porque você tem ali, no mínimo, a base conceitual para a elaboração de projetos. Inclusive, o plano é um condicionante para acessar os recursos federais. Exatamente. Inclusive, o governo federal já vem colocando como exigência para o acesso a recursos do Orçamento Geral da União e mesmo até para financiamentos na área de saneamento, a existência desses planos municipais. E aí, há uma grande dificuldade por parte das prefeituras de conduzir esse serviço. Como é que vocês avaliam isso? O que motiva mesmo essas dificuldades? Os municípios precisam constituir isoladamente ou com o município vizinho consorciados uma solução compartilhada, por exemplo, para a destinação final dos resíduos. Por aí só, já é um mérito a existência de um plano, porque sentaram dois, três municípios e pensaram uma solução única para atendê-los. Solução essa que individualmente, eventualmente, eles não conseguiriam viabilizar. A parte de drenagem, da mesma forma que ainda precisamos avançar sobre vários aspectos. A gente tem esse problema de inundações, de chuvas, né? Exatamente. Esse próprio conceito, né? De como lidar com as águas nos centros urbanos, porque, há alguns anos atrás, a lógica da engenharia era de encapsular o rio, de canalizar e construir as avenidas sanitárias, esconder aquele rio, rio debaixo de uma bela camada de asfalto e tal. E isso vem também criando movimento ao longo do tempo mais recente, contrário a esse tipo de prática. Em alguns locais é inevitável. Eu acho que é uma utopia imaginar que voltaria as condições originais do rio numa área central de uma grande cidade. Bom, temos exemplos fora do Brasil, é verdade. É verdade. mas não cidades tão grandes quanto as nossas aqui. Exatamente. Veja, aqui Milão é uma cidade que tem o mesmo tamanho há mil anos e ainda assim ela fez isso, encapsulou seus rios, agora tenta criar alguns canais, mas ainda assim com muita dificuldade de voltar atrás. Com certeza. É uma cidade muito menor do que Belo Horizonte. Exatamente. E tem essa questão mesmo do próprio regime de chuvas. O regime de chuvas vem se alterando ao longo do tempo e infelizmente a gente tem observado. Há quem diga que isso é cíclico, que daqui a sei lá quanto tempo, sete anos, uma década, volta a condição normal, etc. Mas o fato é que a gente enfrentou efetivamente aqui em Belo Horizonte, a região metropolitana, já percebíamos que acontecia isso em 2014 de forma muito aguda em 2015. A gente teve chuvas muito abaixo da média. Alguns meses elas ultrapassaram a média histórica, mas no geral choveu muito pouco em 2015. É sabido que o ano passado nós tivemos sérios problemas com relação à falta de água. E para o cidadão que fica sempre no risco de faltar água é muito ruim, porque é um bem extremamente necessário diário, cotidiano. E esse ano, quais são as perspectivas para o cidadão da região metropolitana de Belo Horizonte com relação ao abastecimento de água? Esse ano choveu aparentemente as pessoas ficaram com um registro mental de que choveu mais do que o ano passado. Sim, essa é a percepção. Janeiro choveu muito. Depois, as chuvas foram sempre abaixo da média histórica. Hoje, os volumes dos reservatórios do sistema paraopeba estão em 58%. Eles estavam em 33% o ano passado, nessa mesma época do ano. E em 2014, eles estavam em 52%. Então, quer dizer, a gente está começando a voltar aos parâmetros históricos, que nessa época do ano, ele era 80%, 90% de volume de água acumulado. Nós estamos muito melhores do que o ano passado, sem dúvida nenhuma, não há risco de racionamento em Belo Horizonte, na região metropolitana. Ah, que bom. Temos uma questão a ser enfrentada que é para a parcela da população da região metropolitana que é atendida com a captação do Rio das Velhas, porque lá não tem reservatório de acumulação de água, a captação é a fio d'água. A gente está com algumas obras de infraestrutura possibilitando a conexão do sistema para o Peba com o Rio das Velhas na perspectiva de suprir a demanda quando o Rio das Velhas não ofertar uma vazão adequada para a nossa captação, a gente tratar de fazer essa transferência por parte da bacia do Rio para o Peba. Mas, felizmente, a gente pode estar mais tranquilo com relação ao que vivemos no ano passado. Temos muito problema no norte do estado. A região de Montes Claros, Januária, Jequitinhonha, é crônico o problema de falta de água naquela região. E tem algum planejamento especial para aquela região? Tem. A gente está desenvolvendo lá na Copasa, fechamos a versão preliminar do documento que está agora em compartilhamento com outros órgãos do governo do estado para críticas e contribuições. Um plano de um cenário de engenharia que trata soluções de forma integrada naquela região, sabe? Porque lá, Jobson, em geral, são sistemas isolados, em geral, poços profundos, perfurados em situação de emergência para atender a uma determinada comunidade. e lá realmente há um problema de falta de água superficial para captação superficial. Bom, estou falando que tem São Francisco ali, tem Jaíba, mas são áreas extensas, com população difusa, dispersa, com uma infraestrutura ainda precária para a oferta desse serviço para aquela população. e a gente tem agora lá na Copasa, estamos finalizando, conseguimos com a equipe interna um esforço grande da área técnica da Copasa, desenvolver esse plano que a gente está chamando de plano, o nome ainda está para ser batizado, mas é, na verdade, um estudo para a oferta de recursos hídricos no semiárido mineiro, que vai abranger um conjunto de municípios com soluções integradas, outro conjunto de municípios fazendo um reforço nas infraestruturas que já existem, outros municípios com soluções isoladas, até por causa da distância, da demanda, da vazão, e isso daí, esse estudo contempla 27% do território de Minas Gerais, é uma população importante, e a gente entende que é fundamental, é como, voltando um pouquinho, não é exatamente com esse nível de detalhamento, mas da mesma forma que precisava existir nos municípios, os planos municipais de saneamento, precisava existir no âmbito estadual este plano que tratasse essa região tão carente de recursos hídricos de forma integrada. E, aproveitando o gancho, eu queria dizer também que o governo do estado disponibilizou recursos pela elaboração do plano estadual de saneamento básico. O estado de Minas Gerais não tem um plano estadual de saneamento básico. vai ser desenvolvido a partir de agora. Vai ser desenvolvido a partir de agora com a participação de vários órgãos e a coordenação da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Regional Urbano e Metropolitano. Muito bom. Muito obrigada, Sinada, pela sua participação no nosso programa. Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Obrigado. O Diálogos é uma produção do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais. Obrigada por ter nos acompanhado e até semana que vem. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto